Dentro do Venetian tem um canal Marco Polo, fake, com gôndolas pra passeios gondoleiros e esse canal é um shopping, na verdade. Ele é uma das entradas do cassino, com shows, com as coisas todas e é uma série de lojas de coisas caras Macau sendo realmente mais caro que Xangai e a gente tem aqui a entrada colossal do cassino e mais lojas, obviamente e ao fundo ali embaixo a gente vê os cassinos, as mesas, as boletas e a nossa amiguinha... a nossa amiguinha dizendo que não pode filmar a nossa amiguinha... a nossa amiguinha...